Eu vou dar a você cinco motivos por que você deve votar em Aécio e não em Dilma. Para aí, rapaz, calma, vê até o final. Você é um ser inteligente, analisa o que eu vou falar e tome sua decisão. Aqui os cinco motivos. Cinco motivos. Número um, alternância de poder é fundamental para o Estado democrático de direito. Você pode ter certeza, um partido que já está há 12 anos no poder, para a democracia desse país, qualquer nação adiantada, qualquer nação top do primeiro mundo, troca o governante para o próprio bem-estar, porque vicia, sabe? O aparelhamento do Estado. Então, para o bem do Brasil, para o bem do Brasil, o PT tem que perder essas eleições para haver alternância. Segundo motivo. Mensalão. Aqui começa a coisa mais séria. Gente, nem Lula, nem Dilma nunca condenaram os vagabundos corruptos do seu partido, que estão na cadeia pela roubadeira do Mensalão. Nunca condenaram. Isso é uma vergonha. Pelo contrário, Lula, Lula lá, Lula lá, em Portugal, ainda fez defesa dessa bandidagem que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que você pode votar em gente que não se posiciona? E o pior, para o PT, esses caras são heróis do povo brasileiro. E nenhum deles foi expulso do PT. Nenhum dos caras foram expulsos do PT. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Três. Vou dar o terceiro motivo. Terceiro motivo. Segura aí. A delação premiada do ladrão da Petrobras foi aceita pela justiça. Significa, significa, porque o juiz e o Ministério Público podem rejeitar se não tiver consistência. Significa que o que esse cara está falando é a verdade. É uma roubadeira na Petrobras muito maior do que o Mensalão. Tá? E o PT está envolvido até o pescoço. Imagina quando essa delação vinha à tona e que um monte de gente tá envolvida. Eu não estou dizendo que Dilma tá envolvida porque eu não posso falar isso aqui que eu não vou ser leviano. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se ela não tá envolvida, no mínimo, incompetência dela. Ela foi presidente do Conselho de Administração. Ela foi ministra da Casa Civil. E como presidente nomeou esse ladrão vagabundo. Então, aqui tá o outro motivo por que você não deve, é o terceiro, votar em Dilma. E agora eu vou pro quarto. Quarto motivo por que você não deve votar em Dilma. Querido, artigo 4º, inciso 8 da Constituição Brasileira. O Brasil repudia o terrorismo e o racismo. O presidente da República deve ser a pessoa mais importante para fazer cumprir a Constituição. Dilma, depois da sua fala na ONU com jornalistas brasileiros, propôs diálogo. Proposta dela, não. Esse negócio de estar atacando os radicais terroristas do Estado Islâmico. Não é nação, não. É um grupo terrorista de assassinos fascinorais. Fazem decapitação de mulheres, crianças, homens, de maneira cruel e violenta. É uma afronta. 90% dos brasileiros são cristãos. Como é que uma presidente que deve dar o exemplo de fazer cumprir a Constituição, fala em diálogo. Esses fascínoras são a mesma coisa. A mesma coisa dos nazistas. Você está achando que deve ter diálogo? Então, se você estivesse na época de Hitler, também era para diálogo? Isso é uma vergonha. Eu estou indignado. E você, que é um cristão, como é que a presidente pode propor diálogo com os assassinos dos nossos irmãos? E até hoje, eu estou há mais de 20 dias denunciando isso. Ela e o PT quietinho. Porque tem as gravações dela propondo e não pode se defender. E a última. E a última. Por que você não deve votar em Dilma e sim em Aécio? Vou dar aqui a última. Sabe qual é? Sabe por que tudo está acontecendo aqui no Brasil? De bom? Por uma coisa que o PT foi contra. O plano real. Você sabe quanto era a inflação? 980. Quem se lembra aí? Os garotos novos não sabem. Quem se lembra? Todo dia no mercado era um preço. Era uma coisa de maluco. Não tinha dinheiro para o trabalhador. Quem é que deu o plano real que o Lula e o PT foram contra? Ok? E que deu a estabilidade política no país, econômica. E outra. O seu Lula disse que os programas sociais que começaram no governo FHC e que foi ampliado pelo PT, Sabe o que o Lula disse? Disse que era programa para produzir vagabundo. Assiste aí. Alguns dizem assim, o Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia. E vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala O Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas. Porque quem é que é que é o Bolsa Família não quer mais trabalhar. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanto a cesta básica. É por isso que se distribui tanto o dígito de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E, assim, você, a despolitismo do processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, tentando distribuir bijuterias e espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. Você ouviu bem, queridão? Você viu bem aí? Quando é os outros, eles dizem que não presta. Quando é a ver deles, é o melhor do mundo. Meu irmão, isso é o que tem de mais pobre, de mais medíocre, de mais nojento na política. É desmerecer os outros. E outra, daqui a pouco, Dilma, vocês vão ver aí a campanha. Só vai faltar botar a culpa em Getúlio Vargas. Porque tudo que é ruim, eles põem a culpa nos outros. E tudo que é bom é eles. Está pensando que o povo é otário idiota. Chega de PT. Chega de Dilma. Está na hora do Brasil dar uma resposta. Os escândalos de corrupção mais terríveis da história política brasileira foram produzidos por eles. Chega! Chega de PT para presidente Aécio 45. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família.